Oi gente, tudo bem com vocês? Então gente, esses dias tá muito frio, né? Aí a gente vai fazer o que? Um chocolate quente, né? Que é tão gostoso pro frio, né? É um pouco... engorda um pouco? Engorda, né? Mas fazer o que? No frio a gente sempre engorda, né? Um pouco mais. Então gente, nós vamos usar o que pro nosso chocolate quente? É uma delícia, gente, olha. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de amido de milho. Aqui eu tenho duas colheres de sopa de açúcar. Aqui eu tenho mais ou menos quatro colheres de leite condensado, tá? De sopa. Aqui eu tenho quatro colheres dessa daqui, tá? De sopa. De... é... gente, esse aqui é chocolate 70%, tá? 70% do cacau, tá? Se vocês quiserem, vocês podem usar seis colheres desse achocolatado, que ele é muito bom e ele fica bem escuro o seu chocolate quente. Mas aí se você usar seis colheres de sopa de achocolatado, de achocolatado, você vai usar só quatro de açúcar, tá bom? Por quê? Ou quatro ou duas, se você gosta de muito açúcar. Se você for usar o leite condensado aqui, usa só duas colheres de açúcar, tá? Porque o leite condensado, ele fica muito doce. E vamos usar mais ou menos 500 ml, meio litro de leite. Gente, o leite é a gosto de vocês. Vocês podem usar desnatado, semi-desnatado, entregal. Eu vou usar o entregal aqui, tá? E vocês podem usar a quantidade de leite que vocês quiserem também. Se vocês for usar um litro de leite, que pode usar, aí vocês vão aumentar o chocolate de vocês ou o achocolatado, certo? Aí aumentando o achocolatado de vocês, com certeza vocês vão aumentar um pouco esses ingredientes aqui, tá bom? Então, vamos começar com o nosso leite. Vocês podem usar também, gente, uma panela maior, tá? Porque o leite sempre, ele sobe, né? Olha, mais ou menos um meio litro. Agora, eu vou colocar o amido, vou ligar logo o fogo, né? Fogo baixo. Vou colocar o amido de milho, que é a maisena, tá? Vou colocar o açúcar. E o nosso cacau. E aí, a gente mexe. A gente mistura. Gente, a noite, um chocolate quente. Um chá quente também. Nossa, é uma delícia, né, gente? Com esse frio que está fazendo. Gente, esse bolo. se vocês quiserem vocês também podem adicionar creme de leite tá eu não vou adicionar porque eu acho que não tem necessidade de adicionar o creme de leite mas se vocês quiser a opção é de vocês acrescentar o creme de leite eu também eu faço ele ser o amido tá só que daí ele demora muito tempo para engrossar ele ser o amido a gente tem que colocar mais achocolatado e bem mais açúcar porque ele demora você tem que ter muito tempo para fazer ele ser o amido tá que demora muito para engrossar e fica uma delícia também gente agora eu já posso acrescentar o leite condensado agora é só mexer não pode parar de mexer porque ele tem o amido se vocês parar de mexer ele vai empelotar ó gente quando tiver quase pronta a gente volta tá que ele ainda vai demorar um pouco para engrossar oi gente olha a gente como já está o nosso achocolatado tá quase bom olha a consistência que ele fica ó se vocês quiserem dessa consistência dessa grossura vocês podem deixar assim tá se vocês quiserem um pouco mais grosso vocês podem deixar ficar mais grosso também se vocês quiserem se vocês quiserem mais escuro vocês podem acrescentar mais chocolate o nosso caso eu coloquei chocolate eu coloquei quatro colheres não foi muito não foi bem cheia sabe quatro colheres rasa ó como tá grosso ó lembrando vocês tem que sempre mexer gente porque senão é empelota e derrama sobe e derrama suja fogão né ó 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 gente pra mim nessa consistência tá bom tá porque ele vai esfriar um pouco aí ele vai engrossar mais um pouco tá então eu vou tirar ele daqui vou colocar ali na caneca a gente a consistência que ele tá ó tá bem grosso aí a gente coloca na caneca vai dar três caneca dessa daqui gente de 210 ml tá e ficou assim o nosso acho o nosso chocolate quente se vocês quiserem gostar de creme de leite pega o creme de leite abre coloca um pouco aqui mesmo tá aí mexe é só degustar tá gente gente muito obrigada tá a vocês que estão assistindo nosso canal que estão passando e está ficando meu muito obrigado a vocês que já estão no nosso canal muito obrigado gente não esquece de deixar o joinha de vocês que é muito importante para o canal tá em cada vídeo que vocês assistir deixa o joinha tá é gente se vocês quiserem dar dica vocês pode dar dica pode comentar compartilha os vídeos gente com os amigos tá com os vizinhos com as famílias tá e gente vai ver mais coisas boa por aí pela frente tá faço chocolate com esse frio que vocês vão amar vocês vão adorar tá vocês e a família de vocês tá e meu muito muito obrigado tá gente tchau até o próximo vídeo